Gostaria de paralisar a cidade de Santa Maria pelos 164 anos de emancipação. A cidade que acolheu a Universidade Federal de Santa Maria, a primeira universidade federal instalada fora do meixo de uma capital, levando o ensino superior ao interior do nosso estado. Essa cidade que acolhe milhares de estudantes das nossas instituições de ensino superior que tem esse título de cidade e cultura, muito se deve dessa interação da universidade com a cidade. Uma verdadeira simbiose, onde a universidade e a cidade interagem para fazer o desenvolvimento econômico e social. Parabéns Santa Maria, parabéns cidade e cultura, parabéns Santa Maria, cidade de todos nós.